Olá pessoal, a manobra que eu vou explicar agora se chama Battle Halls. Como é essa manobra? Eu vou lançar o ioiô frontalmente, vou colocar no Split Atom e depois lançar o ioiô sempre para frente em ciclos e depois soltar. Vou explicar em detalhes agora como funciona essa manobra. No Split Atom você vai encaixar o ioiô e depois o ioiô precisa vir para essa corda e quando ele encostar nessa corda eu puxo esse dedo da frente para trás, dessa maneira. Eu inverto as mãos e consequentemente agora esse dedo vai para trás e esse daqui para frente. E eu vou fazendo isso, invertendo os dedos e o ioiô vai no embalo. Bem, uma dúvida muito frequente com quem faz essa manobra é saber se realmente fica enrolando a corda no dedo. Bem, ele enrola a corda no dedo, porque cada vez que eu vou para frente com o dedo e com o outro para trás, ele vai circulando essa corda no nosso dedo. Então, se eu for fazendo os ciclos da manobra, vai ficar toda enrolada a corda no meu dedo. Então, outra solução para isso seria, já que eu fiz a manobra para frente, eu posso fazer ela para trás também. Então, coloquei lá no Split Atom e fui fazendo para frente o movimento. Ficou todo cheio de voltas da corda no meu dedo. O que eu vou fazer? Eu só vou retornar a manobra agora, fazer ela ao contrário. Viu? Voltou para o Split Atom. Eu vou fazer no ângulo frontal para ver se ajuda em alguma coisa na hora de entender o movimento corretamente. Dei ali. E agora, retornando. Essas manobras frontais, você pode optar sempre por usar o dedo do indicador ou o dedo do meio, mas geralmente é mais fácil de fazer a manobra no dedo do meio por ele ser maior. E tanto é que você também prende o ioiô no dedo do meio da outra mão, por ele ser maior e ter mais facilidade para coordenar o movimento. Então, até por uma questão de paralelismo, deixar os dedos sempre iguais para fazer a manobra, você executa sempre com o dedo do meio as manobras frontais. E até mesmo outros movimentos que você acredita que precisa usar mais o tamanho do dedo, precisa usar mais a corda, acaba facilitando você usar o dedo no meio. Bem, esse foi o Barrel Halls. Se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal, clique em gostei e também acesse a nossa página do Facebook, que lá geralmente postamos algumas dicas de outras manobras, novidades sobre campeonatos e eventos, às vezes tem encontro na sua cidade e você pode ficar sabendo através da nossa página do Facebook, ok? Até mais! E aí